Você acha que pílula anticoncepcional é tudo igual? Existem diversas marcas nas farmácias, mas você sabe qual a pílula ideal pra você? O anticoncepcional, ele inibe os ovários pra não haver ovulação. E tem várias funções, né? Além da anticoncepção, né? Porque não tendo ovulação, a mulher não vai engravidar. Ela tem a função também de diminuir a menstruação, né? Que melhora as anemias. Menina, por exemplo, que tem muita anemia, ela usa o anticoncepcional pra menstruar menos. Porque às vezes o natural dela é menstruar bastante. Então ela inibe, basicamente inibir o ovário. Os anticoncepcionais são produzidos basicamente por estrogênio e progesterona. As chamadas pílulas combinadas. Existem também as pílulas compostas somente por um hormônio, a progesterona. Pra quem é indicada, então, doutora, a pílula que contém somente um hormônio? Pra mulher que amamenta, por exemplo, até os seis meses de amamentação, o ideal é usar só com a progesterona, só um tipo de hormônio. Pessoa que não quer menstruar, por exemplo, tem mulher que não quer menstruar. Mas nem sempre a que tem um hormônio só deixa de menstruar. Tem que entender bem isso, porque ela não tem essa promessa de não menstruar. Ela pode menstruar irregular. Algumas vezes não tem um critério, depende da mulher. O que corta o efeito da pílula anticoncepcional? Tem algum outro medicamento que talvez inibe essa função da pílula? Antibióticos, que tem as classes, e os anticonlucivantes. Como a pílula pode influenciar na fertilidade ou na infertilidade feminina? Tem alguma relação entre essas duas coisas? Não tem esse critério. Pode usar um ano, pode usar dez anos, que é a mesma coisa. Por quê? Depois que usou o anticoncepcional, até seis meses depois ela volta a ovular. Tem mulher que parou o anticoncepcional, no outro mês ela já ovula. Então, isso é mito. Ela pode ter adquirido com os anos algum outro problema de saúde, algum problema intrauterino, que possa não estar deixando engravidar. Mas não pela pílula sozinha. Outra coisa que eu acho que é bom a gente colocar é obesidade. A mulher fala que toma pílula e engorda. A pílula pode dar uma retenção de líquido, até dois quilos. A mulher até pode ganhar em um ano de uso. Mas se ela começa a tomar pílula um mês depois, já está com cinco quilos a mais, com certeza ela tem que pesquisar melhor. Ela não. O profissional é porque ela deve ter outros problemas. Mesmo tirando algumas dúvidas, é muito importante que toda mulher faça uma visita ao ginecologista com frequência. Só ele pode indicar a melhor pílula e dizer como o seu corpo está reagindo a ela. Não se deve nunca ir na farmácia e comprar. Tem que sempre passar pela avaliação. Porque o ginecologista vai olhar a paciente no todo. Ele vai ver para cada uma o que é importante. Qual pílula é mais importante. E também pelo perfil dela, o que ela está querendo com a pílula. Porque muitas meninas tomam para melhorar a pele, para menstruar menos quantidade. Então, a gente tem que estudar o perfil de cada uma. E outra coisa, o ginecologista vai reavaliar também. Vai começar a tomar pílula, a paciente volta, vai falar o que está sentindo. Ele pode até mudar o tipo de pílula, adequar melhor. Então, não é para pegar a pílula também e não voltar mais. Pelo menos, cada um tem uma conduta. A minha é essa. Eu peço para voltar com três meses de uso para eu ver como é que está indo. Para a própria paciente ir colocando. Tem também o problema de esquecimento, que elas esquecem muito. Então, o início para ensinar melhor como é o uso. Tomar sempre no mesmo período, período da noite é um período bom para se tomar pílula. Quando tem o esquecimento, para já tomar uma no outro dia. Mas depende do período da pílula, tem que tomar cuidado. Se for no primeiro, na primeira semana de pílula, o risco é maior. Tem que usar sempre um preservativo junto para não ter o risco de engravidar. Então, sempre que esquecer, vai tomar duas no outro dia, deve-se usar o preservativo. Existe preservativo também feminino, que a maioria das mulheres não conhece. Que tem nas unidades de saúde, é de graça. A maioria das unidades tem. Tem que treinar o uso, mas é muito bom. E dentro dos anticoncepcionais, agora voltando, Existem os injetáveis, que tem um hormônio só e tem os dois hormônios, que são muito bons também. Tem um que é uma argolinha, que é colocado dentro da vagina, que a maioria das pacientes também não conhece, mas é um anticoncepcional também muito bom. E o adesivo. Então, tem esses outros tipos que, às vezes, elas sabendo, perguntam, né?